Um homem foi preso por tentar matar o pai, um senhorzinho de 72 anos. Pode encher a tela. Os ferimentos estão espalhados pelo corpo. A vítima, um senhor de 72 anos, ainda com medo do que possa acontecer, prefere não mostrar o rosto. Mas relembra como quase foi morto pelo próprio filho com esta faca. Eu entrei para o meu quarto, deitei, comprou que ele abriu a porta. Abriu a porta, mas a mãe dele perguntou, o que foi, nego? Aí ele falou assim, é porque eu quero justiça. Aí eu me mandei a cabeça e falei, justiça de que? Ele falou, não, agora eu quero fazer justiça. Ainda de acordo com o pai, Jefferson Cândido Esteves, de 44 anos, também teria agredido a mãe, uma senhora de 81 anos. No dia anterior ao crime, ele viu Jefferson preparando porções de droga para vender. Fui lá e olha o que ele estava fazendo lá em cima, minha casa de dois movimentos. Aí eu chego lá e estava lá com um pacote de, um pedaço de pedra de craque lá, cortando aquele pedaço aí, embrulhando um papelzinho. Eu tenho a cabeça, eu vou usar isso? Não, você quer para me vender. E esta não seria a primeira vez que Jefferson se envolve em confusão com a família. Sim, ele já foi preso e ou processado por roubos, tráfico de drogas, furtos. E como foi dito, pelo descumprimento de várias medidas protetivas contra a ex-esposa dele. Inclusive, está com medo, né? Ainda está com medo dele ainda. Por causa do uso de drogas, Jefferson já teria sido internado várias vezes em clínicas de recuperação. Em relação ao caso de agressão contra os pais, ele só foi preso graças à ajuda de um vizinho. Que relataram uma agressão de filho para pai, né? A Viatriz locou imediatamente ao local porque relatava que era bastante gravidade a situação com a interferência de vizinhos, uso de faca. Quando a Viatriz chegou ao local, o rapaz, o autor, já estava, de certa forma, em canto, recolhido, mas percebidamente transtornado. O homem preso em flagrante contou versões diferentes para a polícia militar e para a polícia civil sobre a motivação da tentativa de homicídio contra o próprio pai. Mas essas divergências, associadas ao histórico criminoso dele, só fortaleceram a versão das vítimas. No fundo da viatura, Jefferson apenas acusou o pai. E o pai tentou matar o filho. Por que ele tentou te matar? Ah, aí, ó. Ele chegou primeiro dizendo que teria sido uma questão de drogas, que o pai teria denunciado, delatado ele. E isso acabou acarretando um ferimento nele, a facas, por outro indivíduo da rua. Depois, em seguida, ele disse que não, que o pai dele teria se relacionado intimamente com a sua ex-companheira. E, desse relacionamento, teria nascido um filho, que ele chama filho dele. Então, ele se confunde e tal. Eu diria também que, apesar de ele estar visivelmente ter feito uso de drogas, e o usuário de drogas já disse que é e é, né? Ele está bem cônscio do que ele está fazendo. Ele tem total com todo o que ele estava fazendo. E o pior, Jefferson teria prometido que voltaria para terminar o que começou. Para o pai, fica a dor de passar isso com o filho. Mas também, a certeza de que ele precisa ser devidamente punido. É, sendo filho, a gente fica com pesar, né? Mas, inclusive, nós não podemos aceitar ele mais dentro de casa. Inclusive, a mãe dele não quer e eu também não quero mais.